A gente faz parte da ansiedade, mano aqui ó, passando as orelhas Oi Caelinha! Hoje eu estou aqui com minha prima Camille Oi oi gente! Do canal Camille Ferrão, vai estar aqui em cima dos cards e o link na descrição do vídeo E hoje a gente vai fazer criança vs adolescente Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade porque ele está super legal Esse vídeo vai ter meta de likes e a meta de likes de hoje é Camille? 15 mil likes Será que vocês conseguem? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vocês são demais! Então, vamos pro vídeo! Oi Bé, tudo bem? Tudo, tudo, tudo Tudo, você já tá pronta! Calma aí mãe, só vou passar um batãozinho Fazer uma make muito bonita Passar essa aqui Ah não, esse aqui não, esse aqui é feito Pegar a minha de paniquinho Pegar a minha de paniquinho Isso aqui Acho que eu tô ali Agora eu vou pegar o blush Esse blush clarinho Porque minha bochecha já é bem rosadinha Ficou muito claro Vou passar outro blush Passar esse aqui da mamãe Esse meu é muito clarinho Tô ficando linda Agora o toque final Quase o toque final Ainda vou passar mais algumas coisas Mais um pouquinho, né? Agora Passar um pouquinho Desse negócio brilhante Ele é bonito Dá um toque bem brilhante Vou passar um pouquinho no meu olho É mais um pouquinho, né? Eu quero ir bem brilhante E um pouquinho E um pouquinho no meu bolsiço Pronto Assim fica bem brilhante Agora o blush Pra espalhar Passar um pouquinho Passar um pouquinho Brilho Pronto Estou linda Maravilhosa Pra ir pro shopping Mãe Tô pronta Pera aí Tô indo Nossa Acabaram de me chamar Pra uma festa aqui E é hoje Nossa Ai, vamos Aqui é pra eu Pra eu chegar ali Sabe? Arrasar na cara das inimigas Acho que eu vou começar Com a base Vai ficar super linda Eu vou chegar lá na festa Vou dançar muito Caraca, eu tô muito ansiosa Gente, Jesus Vou aqui, né? Olhar no negócio do meu celular Começar com a minha pele A minha base Pra chegar linda Aqui Vai passar com medo mesmo Porque Caiu Tá, gente Faz parte Da ansiedade Mãe aqui, ó Passar nas orelhas Nas o... Nas orelhas Vou passar nas olheiras Aqui Pra passar a base No meu oito Pra eu chegar bem linda Nossa, gente Eu tô com muita olheira Jesus Como é que eu vou chegar Na festa assim Vou ter que cobrir Isso com muita base Essas espinhas Ai, eu tô cansada De ser adolescente Eu quero morrer Eu perdi meu pincel Fui emprestar pra Bianca Bianca roubou meu pincel Aquela vaca Aquela vaca Não tá mais emprestada Pra ela Tô linda Maravilhosa Até que fechar Minha base, gente Porque é aquele saí Minha base bem cara E agora Vou passar Um lápis No meu olho, né Pra dar um realço Nesses meus olhos tintos Que eu tenho Esse aqui tá sem ponta Vamos pegar o outro Vamos aqui pegar Passar lápis Seu glória Não tô nem chegando Onde eu vou passar o lápis Mas tudo bem Vamos lápis Vamos lápis Vamos lápis Vamos lápis Ai linda Olha aqui Já tô pronta Pra meus olhos Estão prontos Vou passar aqui Uma sombra Bem clarinha Pra não dar muita coisa Porque tem a maior atenção Chegar na festa Que nem um palhaça Eu pedi pra passar vergonha Né, gente Eu só arraço Vou passar aqui Vou passar no marrom Bem clarinho, né Passar no marrom Clarinho Aqui Na minha pálpebra móvel Bem clarinho Não muito chamativa Não Porque eu gostei Ela arrasando Na cara dela Aquela garota Não guarda Nossa, tô linda Ai, agora Vou passar um blush Né, pra não ficar Com essa minha cara pálida Parecendo morta Jesus Que já não tá quase saindo Tá acabando Meu blush Já Acho que é isso Tá, deu um pouquinho Né O que é que tá bom O blush E agora o batom Na prioridade Porque eu já tô atrasada Mas, gente Quem chega na festa cedo Né, ninguém chega na festa cedo Vou passar esse aqui Batom Esse batom vermelho Vou ficar linda Pronto, tô linda Agora Vou ajeitar meu cabelo E vou pra festa, tá bom, gente E olha que a minha mãe Nem perguntei Minha mãe se eu posso Mas eu vou sair Antes que ela sair do trabalho E vamos lá Filha, põe uma roupinha Pra gente ir no shopping Tá bom, mãe Deixa eu guardar o mesmo O mesmo Olha que bonitinho Muito fofo Acho que eu vou me dar aí Uau, que roupinha fofa Eu vou pegar Ai, vem até com o cabelo Ó, mãe, mãe, mãe Já escolhi minha roupa Mas, Duda Uma fantasia de princesa, meu amor A gente vai pro shopping, filha Você tem tanta roupinha bonitinha Ai, mãe Mas eu quero ver como princesa Ai, meu amor Ai, meu amor Põe uma roupinha Vai Ai, mãe Ó, mãe Eu só vou se eu for de princesa Tá bom, Duda Põe pra fantasia Mamãe, olha como eu fiquei linda Nossa Meu Deus, filha Que princesa mais linda Nossa, as meninas Já estão esperando Eu já fiz minha make, gente Agora Vou pegar Vou arrumar o meu look Pra ver Isso, gente Tem que arrasar Porque todo mundo da festa Vai bonito Senão eu não posso fazer Ai, que roupinha Nada serve Meu Deus Que gorda Nada mais serve Não tenho mais roupa pra usar Jesus Eu uso esse short Short Tá calor Né, gente Agora Tem uma roupa Sem pra ser dilema Nunca não tem roupa Ih Achei um short Hum, vai ser short O que é de medo Que eu vou usar Isso, né Mas é que também Tá na moda Ih, gente Já achei minha roupa Agora eu vou lá Me trocar Pra ir pra festa E arrasar Ai, gente Acho que eu tô pronta Tô bonita Tô nervosa Porque essa festa Vai ser a festa do ano Bom Tô pronta Ai, agora eu vou fazer O meu dever de casa Pra tia me dar Um adesivo do frosting E eu quero fazer Tudo bem coloridinho Bem fofinho Vou pegar aqui Minha mochilinha Olha que bonitinha Deixa eu ver Aqui A tia pediu Pra copiar Uma historinha E Eu vou copiar Do gato de botas Que é uma das minhas Prediletas Nossa Acabei de chegar do colégio Eu tenho que fazer Dever de casa Nossa, beijo Ela não gosta De matemática Não deixa aquela Professora Nossa Cara Eu deveria estar dormindo Agora Tá Me deixando celular Eu tenho que fazer Dever de matemática Minha letra Tá no cocô E vai ficar assim mesmo Porque Não gosto Matemática Não quer fazer Então galerinha Foi esse vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah Também não esqueçam Me seguir nas redes sociais Ficando no YouTube E na casa Deixem seu vídeo Um super beijo Para todos vocês me assistirem Tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau Tchau Obrigado.